Quando nós temos um estilo de vida minimalista, nós aprendemos que devemos ter o cuidado de ter foco com o essencial, deixando de lado as distrações e tudo que não for interessante. Isso em todas as áreas da vida, inclusive quando vamos falar com outras pessoas. Temos que entender que devemos também falar apenas o que é essencial e outro detalhe, apenas com as pessoas essenciais. Ou seja, temos que tomar bastante cuidado com o que vamos falar para as pessoas e também sabermos quais as pessoas que podemos contar as coisas. Aliás, você já contou algo para alguém que acabou se arrependendo? É, isso é normal. Aconteceu já com todo mundo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E se você gosta desse tipo de assunto, escreve VIDA LEVE nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como este para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre o que não podemos falar de jeito nenhum para as outras pessoas. Não podemos sair falando porque depois tudo isso pode se virar contra nós mesmos. Uma coisa é fato, nós somos seres sociais. Ou seja, queremos compartilhar nossas ideias, queremos compartilhar nossas vidas com as outras pessoas. Só que temos que ter muito cuidado com quem vamos compartilhar. Porque muitas vezes essa atitude mais atrapalha do que ajuda. A primeira coisa que você não deve falar de jeito nenhum para as outras pessoas é sobre as suas conquistas e aquisições. Sabe, aquele carro novo que você comprou? O novo cargo que você assumiu, a promoção que você recebeu. Inclusive, o aumento de salário que você teve. Esse tipo de coisa é melhor evitar de sair falando. Porque sabe, as pessoas tem aquela inveja. Falam inveja branca. Mas não existe inveja branca, inveja cinza, inveja rosa. Tudo é inveja. E isso traz uma carga pesada para cima de você. Energias não muito boas. Fora que você pode ser mal interpretado. As pessoas podem achar que você está querendo se exibir. E então, começarem a fazer fofoca nas suas costas. Isso não é nada legal. A segunda coisa que você deve evitar de falar para as outras pessoas é sobre os seus desejos pessoais. Sabe aquelas coisas que você sonha em conquistar? Você está batalhando para conquistar? É bom evitar de falar. Porque as pessoas, quando ficam sabendo, no melhor dos casos, começam depois a perguntar para você. Como está aquele caminho que você decidiu seguir? Como é que está o andamento daquele planejamento? E você vai ter que começar a prestar contas para as pessoas. Esse tipo de situação é muito ruim. Acaba muitas vezes até desmotivando. Fora que é uma situação que gera estresse e até um certo desequilíbrio. Por exemplo, um novo negócio que você quer abrir. Não saia falando para todo mundo. Se você está planejando, está naquela coisa de começar a investir seu capital. Vai na surdina. Vai fazendo. As pessoas vão saber apenas quando acontecer. É melhor assim. Então, aqueles nossos sonhos, desejos e planejamentos só dizem respeito a nós mesmos. Evite de falar essas coisas porque os fofoqueiros de plantão vão estar lá, que nem urubus, querendo pegar informações para depois usarem contra você. A terceira coisa que você tem que evitar de falar para as outras pessoas é sobre coisas do seu relacionamento. Quando o seu relacionamento não está bom. Pode ser que em algum momento o seu relacionamento esteja meio abalado. E sair falando isso para outras pessoas não é bacana. Porque é uma coisa muito íntima. E fora isso, é uma coisa que tem muita emoção, muito sentimento. Em determinado momento, você pode estar muito chateado ou chateada com alguém. E então, desabafar com alguém conhecido. Só que, esse alguém conhecido, muitas vezes vai pegar aquilo, aquele rancor que você está naquele momento. E vai trazer isso para ela. Depois de um tempo, quando as coisas acalmarem. E seu relacionamento ficar de boa novamente. Primeiramente, aquela pessoa, aquele seu amigo ou sua amiga, vai manter o rancor no coração. Então, toda vez que vocês se encontrarem, vai ficar uma situação super ruim. Principalmente quando você estiver com a sua pessoa amada. E você encontrar esse seu amigo ou amiga. A situação vai ficar insuportável. Portanto, evite de cair nessa situação. E se você gosta desse tipo de assunto e ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente. Já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. A quarta coisa que você tem que evitar de falar para as outras pessoas são os atos de bondade. Afinal de contas, os atos de bondade ou caridade devem ser feitas pensando na causa. Não em você. Você não deve fazer isso no sentido de depois sair falando aos quatro ventos. A ideia é você fazer e é que ele ser um ato puro. Um ato de bondade mesmo. Um ato de coração. Pense muito bem. Você não deve fazer isso por autopromoção. Para satisfazer o seu ego. Fora que as outras pessoas vão entender que você é uma pessoa esnobe se você fizer isso. Portanto, esse tipo de atitude é bom guardar para você mesmo e a sua consciência agradece. A quinta coisa que você deve evitar de falar para as outras pessoas é na mudança do seu estilo de vida. Por exemplo, você está mudando para um estilo de vida minimalista. É bom não sair falando aos quatro ventos. Ou você está mudando o seu estilo de vida para ser uma pessoa mais saudável. Esse tipo de coisa faz com que as pessoas se sintam menor, sabe? Elas veem que você está querendo melhorar, está querendo subir um degrau acima do que o patamar normal, da normalidade. E as pessoas, ao invés de seguir, querer te incentivar, querer fazer com que o caminho seja mais leve para você e caminhe junto. Não. Elas preferem ficar estagnadas e depreciar a sua atitude. Infelizmente, a tendência é que elas queiram destruir a alegria alheia. A sexta coisa que você deve evitar de falar para as outras pessoas são problemas de família. Afinal de contas, cada família tem a sua dinâmica. Cada família funciona de um jeito. Interage de um jeito. Portanto, uma pessoa dificilmente vai entender o que acontece com a família de outra pessoa porque ela vivencia uma realidade diferente. Só que também acontece aquilo. Você pode falar mal de alguém da sua família. E depois, essa pessoa que ouviu, pode vir falar para você a mesma coisa em algum dia. E você não vai gostar. É aquela coisa, sabe? Eu, quando criança, era assim. Eu podia brigar com meus irmãos, mas ninguém podia tocar um dedo neles. Eu ficava furioso. É mais ou menos isso. A sétima coisa que você deve evitar de falar para as outras pessoas são segredos de outras pessoas que você conhece. Porque esse tipo de coisa não lava nada, não faz bem a ninguém. Ninguém ganha com isso. E depois, quando você encontrar aquela pessoa de quem você falou ou alguma coisa dela, você não vai se sentir bem. Vai ficar aquele clemão e, olha, é uma coisa que você vai se arrepender com certeza. Portanto, é melhor ficar quieto. Se outra pessoa quer confidenciar uma coisa a você, você apenas ouve, ajuda a pessoa e morre ali. A oitava coisa que você deve evitar de falar para as outras pessoas são críticas. Eu sei que existem as críticas construtivas. Essas você pode até falar, mas depende muito da pessoa. Tem que tomar muito cuidado. Primeiro porque a pessoa pode não receber bem, não estar preparada. Por isso que eu digo, críticas, em geral, é bom evitar de fazer. Só fazer realmente quando for uma crítica construtiva e se for uma pessoa que realmente esteja aberta para isso. Toma cuidado que muitas vezes as pessoas podem parecer que estão abertas a uma crítica construtiva, mas não estão. Acabam recebendo mal e você acaba perdendo uma amizade. E principalmente evite de fazer uma crítica quando estiver nervoso ou nervosa, desapontado ou desapontada. É como aquele exemplo do prego na madeira. Uma vez pregado, por mais que se tire o prego, a madeira vai ficar eternamente marcada. Evite de fazer com que as suas palavras virem esse prego e marque uma pessoa querida e nunca mais ela esqueça isso. A nona coisa que você deve evitar de falar para as outras pessoas é sobre as suas finanças, o seu dinheiro. Esse tipo de coisa, fale somente com o seu cônjuge ou algum familiar muito próximo. Inclusive, você pode falar com algum profissional que esteja te ajudando, tipo um gerente ou um assessor financeiro. Fora isso, toma muito cuidado porque sempre tem aquelas pessoas que acabam querendo se aproveitar da situação. Sabendo que muitas vezes você recebeu um bônus, você recebeu um aumento salarial ou você está melhor de vida. E aí começa aquela coisa de querer se aproveitar de situações assim. E quando eu falo para saber exatamente com quem falar, é que existem certas situações que é interessante você falar sobre dinheiro. Falar em família, falar com o cônjuge é muito bom para a saúde financeira ali da família. Inclusive, no meio empresarial, dependendo das pessoas que você converse, é muito bom. Eu, enquanto tinha minha empresa, costumava me reunir e almoçar com amigos empresários. E a gente conversava sobre o mercado, conversava como estava o faturamento das lojas para conseguir entender o que estava acontecendo. E se, por acaso, a loja de alguém estava fora do padrão, ou estava melhor, ou estava pior, entender porquê e o que os outros podiam tirar de lição. Então, nesse tipo de situação, é uma coisa legal, onde as pessoas confiam entre si e uma tenta ajudar a outra. Mas, são pessoas escolhidas a dedo. E a décima coisa que você deve evitar de falar para as outras pessoas, é algum segredo que você tenha. Porque, dessa forma, você vai estar expondo a sua intimidade e, de certa forma, até a sua fragilidade. Não é necessário falar algum segredo seu como demonstração de amor, de afeto, de confiança para outra pessoa. Porque, muitas vezes, quando você acaba confiando demais em outra pessoa e dizendo coisas muito íntimas de você, quando você menos espera, vem a bomba. E a sua vida, que estava naquele momento tranquilinha, como aquele bar calmo, vira um mar revolto. Você se vê em meio ao maremoto e, para conseguir consertar isso, é difícil. E aí, você acaba perdendo a confiança e a amizade com a pessoa. Então, certas situações que você não se sente à vontade de falar sobre sua infância, sobre o seu trabalho, ou coisas assim, deixe só para você. E é como aquele velho ditado popular. Em boca fechada não entra mosca. E eu acho que é até por isso que nós temos dois ouvidos e uma boca. Nós temos mais que ouvir do que falar. E se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 O que é isso?